A empresa do ramo de formulação de combustíveis líquidos para obtenção de gasolina e óleo diesel, a partir da mistura de hidrocarbonetos, ela pretende instalar uma unidade aqui em Três Lagoas, no investimento de mais de 20 milhões de reais. A empresa solicitou ao município uma área de 10 hectares no Distrito Industrial de Três Lagoas para a instalação da unidade que prevê gerar 100 empregos diretos. De acordo com o secretário de Desenvolvimento Econômico, José Aparecido de Moraes, o processo de doação da área não foi enviado para a Câmara ainda, por se tratar de um período eleitoral. Por isso, o município fica proibido de realizar doação de área. O secretário disse que a área já foi apresentada ao grupo de empresários, os quais gostaram do local. E a previsão é de que a instalação se inicie no começo do próximo ano. Temos a solicitação de algumas indústrias que entraram com uma documentação para ampliar os seus espaços, ou seja, oferecer novas oportunidades de emprego aqui no nosso município. Provavelmente, até o final do ano ainda, dessas empresas que solicitaram, três empresas dessas, elas já devam iniciar o recebimento de currículos, fazer todo aquele processo para a contratação de novos trabalhadores. Uma trabalha com fios de tecido, fios de algodão, a outra trabalha com produção de material de cama, fronhas, lençóis, e ela vai ampliar essa indústria dela aqui, essa fábrica dela aqui, para começar a produzir cobertores. Nós temos a uma que trabalha com ligas metálicas, que esta deverá entrar em operação já a partir do próximo mês também aqui. E uma outra que trabalha com ventiladores industriais, que está vindo do Rio Grande do Sul e se instalar aqui no nosso município. Então, nós teremos a instalação de duas novas, duas novas indústrias aqui no nosso município até o final do ano, e mais duas que já iniciaram as suas obras para ampliação, e que também, então, logo concluídas as obras, irão oferecer novas oportunidades de emprego. Além de uma outra grande também aqui no nosso município, que produz embalagens plásticas para atender o mercado nacional, principalmente, e também exportação, essa também já entrou com a documentação, ela irá aumentar a sua indústria aqui, a produção aqui no nosso município, e a partir do próximo ano ela deverá iniciar as novas contratações. Além desta indústria que será instalada em Três Lagoas, outras estão em processo de expansão das suas unidades aqui na cidade. O secretário acredita que 2020 deve encerrar com a geração de aproximadamente 150 novos empregos na indústria, com previsão desse número aumentar em 2021. Para o ano que vem nós temos que levar em consideração o término da obra principalmente, dessas outras que estarão iniciando as suas obras, mas acreditamos que, pelo menos pelo levantamento que nós temos, e a conversa da documentação que está bem encaminhada, tanto da ampliação dessa nova, como da instalação de outras duas aqui no nosso município, nós acreditamos que o ano que vem, a princípio, nós estaremos oferecendo em torno de 250 novas vagas de emprego.